Com a paz do Senhor, estou feliz de estar mais uma vez aqui Já quero agradecer ao pastor da igreja, sua esposa, sua família, a cada um que congrega aqui Por essa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido de estar aqui na presença dele Vamos estar adorando ao nosso Deus e convido você para estar louvando junto comigo Aleluia, Jesus! Glória, glória, glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória, glória a Deus! Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Eu quero ser levado uma dimensão Ouvindo a palavra e me prender Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passar de hoje Eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passar de hoje Eu não vim aqui pra te servir melhor Aleluia, glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas vi passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas vi passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Re novo, o que eu quero é re novo Pra te sentir de novo De novo, re novo O que eu quero é re novo Pra ter um brilho no rosto Aleluia, glória a Deus De novo Aleluia Hoje eu vim aqui, pra te adorar, Jesus É pra te adorar, aleluia Aleluia, glória ao nosso Deus Porque só Ele é digno E toda honra, e toda glória, e de novo Aleluia Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Nada farei sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Tem de novo na casa Tem, 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 tem Tem novo na casa Tem, tem novo na casa O que eu quero é de novo, pra te seguir de novo, de novo, de novo, o que eu quero é de novo, aleluia, até o brilho do ovo, de novo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.